Portal Forrozão do Madeira Pesim, 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 pode começar Com muita putaria, essa missa vai tocar As novinhas sentam a pampa E todo mundo sabe disso E olha a pegada que ela tem E todo mundo sabe disso A novinha, a novinha, a novinha, a novinha Pesim, 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 pode começar Pesim, 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 pode começar Com muita putaria, essa missa vai tocar As novinhas sentam a pampa E todo mundo sabe disso Olha a pegada que ela tem E todo mundo sabe disso A novinha, a novinha, a novinha, a novinha A novinha, a novinha, a novinha, a novinha A novinha, a novinha, a novinha Eita, a novinha Portal Forrozão do Madeira E me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E a tatuagem é do seu ex Ela é do tipo que acaba com a família E a parte encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela E me visei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lábara dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lábara dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega E me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E a tatuagem é do seu ex Ela é do tipo que acaba com a família E a parte encosta nela uma vez E eu caí no corpo dela E me visei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lábara dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lábara dela Tô aqui pensando só no movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Portal Forrozão do Madeira O Cibola, bebê Especial fim de ano, hein Forrozão vai para ser o Mácio Nágrito Antônio Chamada pegada Tem com a raça mista aí, ó Eita, piseiro, menino Mas hoje eu vou pro desmanteiro Namorada, sapiseiro Hoje eu cheguei em casa mesmo A putaria vai rolar Pega geral na pista Morena, doida, ruim Hoje a noite vira latina Vou botar essa topa Mas hoje eu vou pro desmanteiro Namorada, sapiseiro Hoje eu cheguei em casa mesmo A putaria vai rolar Pega geral na pista Morena, doida, ruim Hoje a noite vira latina Mas hoje eu vou pro desmanteiro Namorada, sapiseiro Hoje eu cheguei em casa mesmo A putaria vai rolar Pega geral na pista Morena, doida, ruim Hoje a noite vira latina Mas hoje eu vou pro desmanteiro Namorada, sapiseiro Hoje eu cheguei em casa mesmo A putaria vai rolar Pega geral na pista Morena, doida, ruim Hoje a noite vira latina Mas hoje eu vou pro desmanteiro Namorada, sapiseiro Hoje eu cheguei em casa mesmo A putaria vai rolar Pega geral na pista Morena, doida, ruim Hoje a noite vira latina Mas hoje eu vou pro desmanteiro Namorada, sapiseiro Hoje eu cheguei em casa mesmo A putaria vai rolar Portal Boazão do Madeira Todo final de semana Eu vou pra balada Com isso o ponto certo Da cidade E da mulherada Mulher gostosa Aqui tem demais Mulher do tipo Juliana Paz As patricinhas Curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão Bebendo no bar da boa As patricinhas Curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão Bebendo no bar da boa Ô Juliana Traz uma grade de escozinha Que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana Traz uma grade de cerveja Que eu bebo Que eu bebo Todo final de semana Eu vou pra balada Conheço o ponto certo Na cidade E da mulherada Mulher gostosa Aqui tem demais Mulher do tipo Juliana Paz As patricinhas Curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão Bebendo no bar da boa As patricinhas Curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão Bebendo no bar da boa Ô Juliana Traz uma grade de escozinha Que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana Traz uma grade de cerveja Que eu bebo Que eu bebo Portal Corrozão do Madeira Chata na pressão, bebê Olha a onda do Pacuzinho aí, ó Esse é nosso, hein Falou só pro meu parceiro Márcio Lá do Lago Antônio Meu parceiro Marcos Lá do Lago Antônio Meu parceiro campeão Eu fui fazer uma festa Na festa de interior Encontrei uma novinha saliente Me ofereceu seu amor Me levou pra essa casa E lascou E esquentou Me ofereceu Manjando Caboquinho Eu fui fazer uma festa Na festa de interior Encontrei uma novinha saliente Me ofereceu seu amor Me levou pra essa casa E lascou Desquentou Me ofereceu Manjando Caboquinho Novinha me deu pra cozinha Pensando Pacuzinho Gostoso Jantei a noite inteira De manhã De tarde De dor Novinha me deu Pacuzinho Pensando Pacuzinho Gostoso Jantei a noite inteira De manhã De tarde De dor Eita menino Pergunta do Pacuzinho Eu fui fazer uma festa Na festa de interior Encontrei uma novinha saliente Me ofereceu seu amor Me levou pra essa casa E lascou Desquentou Me ofereceu Manjando Caboquinho Eu fui fazer uma festa Na festa de interior Encontrei uma novinha saliente Me ofereceu seu amor Me levou pra essa casa E lascou Desquentou Me ofereceu Manjando Caboquinho Novinha me deu Pacuzinho Pensando Pacuzinho Gostoso Jantei a noite inteira De manhã De tarde De dor Novinha me deu Pacuzinho Pensando Pacuzinho Gostoso Jantei a noite inteira De manhã De tarde De dor Portal Fui lá Chamei pra dançar Um bom Pensando Uma bichinha Cheirosa Que só Na mesa Do lado A briga Começou Do nada Levar embora O meu amor E agora Como é que faz Bebê? E foi No risco A faca Que uma gatinha Amada Que se envolver Comigo Não disse Que era Casada Sai correndo Com medo De levar A marra O bicho O fruto É homem Que leva A marra E foi No risco A faca Que uma gatinha Amada Que se envolver Comigo Não disse Que era Casada Sai correndo Com medo De levar A marra O bicho O bicho O bicho O bruto Bebê Foi no Bacinho Beira de estrada E eu no Isque Lá Na cachaça Foi ali Foi bem ali Que eu A conheci Foi lá Chamei Pra dançar O borrón E ser uma Bichinha Cheirosa Que só Do lado A brigar Começou Do nada A levar Embora O meu Amor E agora Como é Que faz Bebê Chama Foi No risco A faca Que uma Gatinha Amada E sem Envolver Comigo Não disse Que ela Caçada Sai Correndo Com medo De levar A bala O bicho Bruto É homem Que leva A gás E foi No risco Apaga Que uma Gatinha Amada E sem Envolver Comigo Não disse Que ela Caçada Sai Correndo Com medo De levar A bala O bicho Bruto O bicho Bruto Bebê Portal Forrozão Do Madeira Vamos sim Atualizando Pra galera Curtir Esse final De ano Chama Na pegada Vem com a raça Mistério Ou Para as mensagens Do pai Para o rolê Pra curtir Hoje eu tô sem coração É dia de iludir Tem gente querendo me amar Mas quem diz que eu tô querendo Tô vivendo Tô vivendo Se tu quiser Copa e vida É o que nós tá tendo Tu quer dor de cabeça Amor Pega o sentimento Quer me pegar Vou agora Amor Tô correndo Safado por fora Safado por dentro Iludir Eu tô pronto Quer me amar Pensamento Safado por fora Safado Quer me pegar Vou agora Amor Tô correndo Safado por fora Safado por dentro Iludir Eu tô pronto Quer me amar Pensamento Safado por fora Safado por dentro Vamos simbora Atualizando devagarinho Eu tô com ele Oh, para as mensagens pro pai Para o rolê pra curtir Hoje eu tô sem coração É dia de iludir Tem gente querendo me amar Mas quem diz que eu tô querendo Tô vivendo Tô vivendo Se tu quiser Copa e vida É o que nós tá tendo Do que é dor de cabeça Amor Nem com sentimento É que pegar Vou agora Amor Tô correndo Safado por fora Safado por dentro Iludir Eu tô pronto Quer me amar Pensamento Safado por fora Safado por dentro É que pegar Vou agora Amor Tô correndo Safado por fora Safado por dentro Iludir Eu tô pronto Quer me amar Pensamento Safado por fora Safado por dentro Portal Corrozão Do Madeira O Cibó Especial Fertinho Pra galera Curtir Encornação Amistad Eita Bebê E deixo você tocar de vontade Pra ficar comigo Te olho Com cara De safado Bandido É que hoje a noite Eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro Que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria Hoje vai ter putaria Hoje vai ter putaria Posso pegar Diferente não Bebê Chama E deixo você E deixo você tocar de vontade Senta Senta Pra valer a pena Senta 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 Portal Forrozão do Madeira Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida balada E eu sou o fim do homem, tu brota aqui Toda sacas, toda gostosa a gente faz Te dou um love que tem quando é gostosinho O sapadinho a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo pra ver, botando vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, o sapadinho E tu vai, mas sempre volta Meu fato é o fim da rota Chega jogando o soltinho É gostosinho, o sapadinho a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho E a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo, bota Olha tu foge de mim Olha tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida balada E eu sou o fim do rolê Tu brota aqui Tu dá sacas Toda gostosa a gente faz Te dou um love que tem quando é gostosinho O sapadinho, o sapadinho a gente vai até de manhã E a gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo, bota E eu, mas sempre volta Tu vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, o sapadinho a gente vai até de manhã Portal Forrozão do Madeira Logo eu, logo eu Que não sou muito chegado em amor de internet Logo eu, logo eu E sou tão experiente Me enganei com a piriguete Chama na pegada, hein, menino Atualizou, hein Especial pedindo Bolosão do parceiro Danilo Moçada do bico do bacuri Tamo junto, hein Chama na pegada Ela me conquistou Com hashtag paizinho De vez que eu me entreguei Eu tava muito a fim Larguei a minha amada A dona do meu lar Amor de rapariga É porra pra se lascar E foi o tapa na cara Dei ela beijando a boca de outro cara E foi o tapa na cara Rapariga não ama Rapariga maltrata Logo eu, logo eu Que não sou muito chegado em amor de internet Logo eu, logo eu Que sou tão experiente Me enganei com a piriguete Logo eu, logo eu Que não sou muito chegado em amor de internet Logo eu, logo eu Que sou tão experiente Me enganei com a piriguete Chama na pegada, bebê Vem com a raça mista aí, ó Especial filho de ano, hein Chama na pegada, bebê Ela me conquistou Com hashtag paizinho De vez que eu me entreguei Eu tava muito a fim Larguei a minha amada A dona do meu lar Amor de rapariga É porcada se lascar E foi o tapa na cara Veio ela beijando a boca de outro cara E foi o tapa na cara Rapariga não ama Rapariga maltrata Logo eu, logo eu Que não sou muito chegado em amor de internet Logo eu, logo eu Que sou tão experiente Me enganei com a piriguete Logo eu, logo eu Que não sou muito chegado em amor de internet Logo eu, logo eu Que sou tão experiente Me enganei com a piriguete Portal Forrozão do Madeira Eita menino Só pra relembrar aí Sem você eu não teria Motivar Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor 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 Não deixe tudo Pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer É o vivo É o vivo Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais E vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo Pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Portal Forrozão do Madeira Vem, chega mais perto Vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança Olha que tensão Dá uma rebolada Pra chamar atenção Vem, chega mais perto Vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança Olha que tensão Dá uma rebolada Pra chamar Ela pega a mão Põe no joelho Pega a mão Põe na bundinha Pega a mão Bote palminha Pega a mão Põe na bundinha Pega a mão Põe no joelho Pega a mão Põe na bundinha Pega a mão Bote palminha Pega a mão Joga pra cima Rapaz Vem, soca, soca, soca Vem, soca, soca Com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem, chega mais perto, oi pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, põe no joelho, ela pega a mão Ela pega a mão, bate palminha, ela pega a mão Ela pega a mão, põe no joelho, ela pega a mão Põe na budinha, pega a mão, bate palminha, pega a mão E joga na cima Vem, soca, 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 vem, soca, 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 vem, soca É só canela, nenê Vem, soca, 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 vem, soca, 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 vem, soca É só canela, nenê Portal Corrosão do Madeira Com o senhor, bebê Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo é te ver Só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love love safado Daqueles que treme a parede do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão Com maquinha de fita Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão Com maquinha de fita Pra gente fazer um love love safado Daqueles que treme a parede do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão Com maquinha de fita Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão Com maquinha de fita Portal Forrozão do Madeira Um zibor Especial filho de homem Só uma pegadinha do arroz Procurei Encontrei Meu amor A minha cara A minha cara A metade Te mostrei E gostei Meu amor A minha verdade Sou pássaro no todo E quer ser meu pai Procurei Procurei entender Por que Eu sem você já não vou E nem sei voar E sonho a viver Todo dia Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E se você já não vai E se você já não vai Procurei, encontrei, meu amor, minha cara a metade Me entreguei, te mostrei, quem eu sou, a minha verdade Eu sou pássaro noturno, e quer ser meu pai, procuro entender porquê Eu sem você já não tô, e nem sei sonhar, e sonhar viver Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena e ver teu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Coladinho, coladinho Portal Forrozão do Madeira E vai valer a pena mudar essa cena